Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá minha gente, começa mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e toda a região. Confira nesta edição. Suspeito de adulterar documentos de veículos roubados no Rio de Janeiro é preso aqui em Linhares. Suspeito de tráfico de drogas também é preso com mais de 160 buchas de maconha no bairro Aviso. Vacinação contra a gripe deve ser retomada na próxima semana aqui no município. Ciclistas preparam a ação beneficente em prol da PAI de Rio Baranal. UFSP põe fim ao vestibular e usará apenas a nota do Enem no processo de classificação. O coordenador de curso pré-Enem aqui em Linhares, o professor Fábio Lino, é nosso entrevistado de hoje. A coluna Direitos e Deveres você confere com o advogado Dr. Cleilton Mendes. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A polícia prendeu um homem acusado de falsificar documentos de veículos furtados no Rio de Janeiro para revendê-los aqui no norte do Espírito Santo com preços bem abaixo do valor de mercado. Um fato curioso aconteceu durante a prisão do suspeito. A esposa dele foi visitá-lo na delegacia também usando um carro roubado. João Carlos Mangoni, de 44 anos, é suspeito de adulterar documentos de veículos roubados ou furtados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro para vendê-los aqui no Espírito Santo. Ele foi detido na noite da última terça-feira. Através de uma abordagem de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, eles notaram que o documento do veículo com o que ele estava de posse, que era um L200, e o documento que ele apresentou de identificação apresentavam fraudes, não eram originais. Então, ele foi conduzido para nos falar a respeito da posse desses documentos. Em verificação, levantamento ao veículo que ele tinha de posse, vimos que ele estava com ocorrência de furtos e roubos. Durante o depoimento, João Carlos confessou que havia mais três outros veículos na cidade de Vila Velha, aguardando ser comercializados no interior do estado. Por conta disso, o delegado responsável pelo caso se dirigiu até Vila Velha, na companhia do suspeito, com o objetivo de localizar e apreender os veículos. O curioso neste caso é que, enquanto o suspeito prestava depoimento à polícia, a esposa dele veio visitá-lo aqui na delegacia, conduzindo um veículo também roubado e com documentação falsa. A audácia do casal surpreendeu a polícia. No total, quatro veículos foram apreendidos em situação irregular, todos eles com restrição de furto ou roubo no estado do Rio de Janeiro. Sendo ela autuada em flagrante, pagou fiança, foi liberada a vez que o carro pertencia a ele. E ela nos falou que ele vivia do comércio de veículos, mas ela não sabia a origem dos veículos. A polícia agora está à procura dos receptadores, que também poderão responder criminalmente. Nossa ação conseguiu reprimir essas vendas, então ele não conseguiu repassá-los. Ele estava conduzindo, trazendo esses carros aqui para o interior, conseguiu identificar pessoas interessadas, mas não conseguiu efetivar essa venda. Então, os veículos de valor de R$ 100 mil estavam sendo vendidos em torno de R$ 30 mil. O delegado, no entanto, orienta os compradores a se apresentarem espontaneamente na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Toda vez que a pessoa for adquirir um bem, no caso do veículo, ela tem que consultar os órgãos competentes, seja o DETRAN ou a Delegacia, para saber a origem, lista ou não desses veículos. João Carlos Mangione vai responder por vários crimes, entre eles falsidade ideológica e adulteração de documentos. E se condenado, a pena pode chegar a oito anos de reclusão. Bom, o delegado disse ainda que João Carlos Mangione já responde a outros inquéritos por fraudes em documentos públicos e particulares na Delegacia de Roubos e Furtos da Grande Vitória e também na Polícia Federal. A vacinação contra a gripe aqui em Linhares deve ser retomada a partir da próxima semana. Mais de 268 mil doses da vacina chegam ao Estado nesta quinta-feira e serão distribuídas para as regionais de saúde de todo o Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, CESA, 400 mil pessoas, ou seja, 55,35% da meta de vacinação do grupo prioritário no Espírito Santo foram imunizadas. Em Linhares, boa parte das doses da vacina acabou no dia D da campanha, realizado no último sábado, dia 30 de abril. A suplente de vereador Luzia Passani, do PSDB de Soretama, assumiu nesta semana a vaga do vereador Edson Isidoro, que pediu licença do cargo para cuidar de assuntos pessoais. A posse de Luzia Passani, segundo presidente do PSDB local, reforça o projeto do partido para as eleições municipais neste ano. O PSDB pretende ter candidatura própria a prefeito no município vizinho. E agora a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Tem um ditado popular que diz que um serviço bem prestado faz você ser recomendado para até três pessoas. E um serviço mal prestado faz você se queimar até com 300. E em termos de internet e mídia social, são vários os canais e amplificadores que nós temos para reclamar de determinado serviço. Sites como Reclame Aqui, Procon Online, além das nossas próprias redes sociais, elas servem de ferramenta para que o consumidor coloque a boca no trombone para se queixar quando se sente lesado. Mas, como tudo na vida, é preciso a gente ter cautela e equilíbrio. A reclamação do consumidor tem que ser pautada pelo famoso bom senso e pela objetividade. Vários empresários, olha só que interessante, têm ingressado e ganhado ações contra clientes que se excedem na reclamação de seus produtos e serviços nas redes sociais. O caso mais recente aí aconteceu no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça concedeu a indenização por danos morais a uma veterinária por ter sido ofendida por uma cliente nas redes sociais. A cliente publicou lá no Facebook que a sua gata tinha morrido por incompetência da profissional. O juiz fixou a condenação de R$ 3.500 e o desembargador do tribunal mantiveram a condenação sob o fundamento de que a consumidora extrapolou os limites de externar sua reclamação. O que precisa ficar claro para vocês é que o consumidor tem sim o direito de reclamar, só que ele não tem o direito de denegrir a imagem do prestador de serviço. Até porque o empresário, se for inteligente, consegue absorver a crítica para melhorar os seus produtos e serviços. Só que a gente sabe que falhas e até abusos são cometidos por algumas empresas e prestadores de serviço contra os consumidores. E aí quando há lesão, o consumidor pode aí bater as portas do judiciário para ter validado seus direitos. As indenizações servem inclusive para isso, tanto para reparar lesões sofridas pela parte, quanto para atribuir um caráter pedagógico a quem cometeu a lesão e desestimular a prática de abusos com os demais. A recomendação então da semana é essa. É sim o seu direito de reclamar, só que é preciso você utilizar bom senso e aí havendo abusos contra você, bata lá as portas do judiciário na presença de um advogado de confiança. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleito, pela sua participação e até a próxima quinta-feira. Veja como fica o tempo nesta sexta em toda a região. Sexta-feira de sol com chuva passageira. As temperaturas em baixo. Em Linhares, mínima de 18 e a máxima 29 graus. Em Colatina, a mínima será de 19 e a máxima de 31. Em São Mateus, variação entre 20 e 30 graus. Já em Vitória, a mínima será de 19 e a máxima 29 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, adeptos do ciclismo preparam uma ação em prol da PAI de Rio Bananal. Nós já voltamos. A Polícia Militar fez diversas apreensões de drogas na tarde e noite desta quarta-feira aqui no município. No bairro Aviso, um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas. Ele foi flagrado com 160 buchas de maconha. Acompanhe o giro policial com o repórter Oséias Farias. Vá redura policial no bairro Aviso. Depois de denúncias feitas sobre o comércio de entorpecentes, viaturas do GAO se deslocaram para o chamado puteirão. Os PMs não voltaram de mãos abanando. Foram 166 buchas de maconha apreendidas, além de 23 gramas de crack e R$ 155 em espécie. O dono do entorpecente, de acordo com os policiais, é este homem que aparece detido na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Rude Gomes Nascimento também atende pelo apelido de Jacaré, 33 anos. Estava promovendo, segundo a polícia, a venda de drogas na região. Foi a terceira passagem da polícia em dois dias no bairro Aviso. No chamado Beco da Junal, próximo da BR-101, Milena Alves estava com amigos em atitudes suspeitas na última terça-feira. Os amigos correram, mas ela não escapou da polícia. Foi descoberto um mandado de prisão contra a mulher e mais nove passagens pela polícia por furtos e roubos que aconteceram em Linhares. O recado é claro da força policial. Ela não está de brincadeira e vai abrir novas frentes de combate contra o crime. O Conselho de Segurança anunciou que deve ser construída em breve uma companhia de polícia no bairro Canivete, área considerada estratégica neste projeto contra o crime. Os resultados de apreensões e elucidações foram lembrados pelo Poder Legislativo recentemente. Os vereadores da cidade fizeram questão de afirmar o trabalho das polícias civil, militar e rodoviária federal, além da Secretaria de Segurança pelas ruas do município. Trabalho incansável da polícia militar. Parabéns pela ação. O prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, obrigatório para quem possui propriedade rural, foi prorrogado até o dia 5 de maio do ano que vem. Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, as propriedades previstas na medida provisória publicada pela presidência representam uma maioria do estado, cerca de 95%. Até agora, os municípios com maior percentual de áreas inscritas no CAR são Serra, com 55%, Irupi, com 52%, Santa Leopoldina, com 48% e o município vizinho de Jaguaré, também com 48%. Veja como fechou o dia o mercado do café. O Conilon Tipo 7 fechou valendo R$ 369,33 a saca. Uma ação beneficente pretende aliar a paixão pelo ciclismo às causas sociais. O passeio ciclístico Pedal Solidário acontece no dia 4 de junho e toda a renda arrecadada será revertida para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Bananal à APAI. O organizador do evento explicou como irá acontecer o passeio que sairá de Linhares para o município vizinho de Rio Bananal. Este evento surgiu através de alguns amigos de Rio Bananal, da maçonaria. Precisamos fazer um pedal desse para apoiar a APAI, que é uma instituição que sempre precisa de ajudas, doações. A gente resolveu fazer isso, para juntar o útil e o agradável. As pessoas podem participar com a colaboração de R$ 20,00. Tudo pagando a inscrição e tudo de R$ 20,00. Temos nas lojas de bike aí que vão estar recebendo essas inscrições. Vamos ter uma mega estrutura com carro de apoio, bombeiros, água no percurso, frutas. Tudo, mega café da manhã. Tudo e toda a renda será arrecadada para a APAI de Rio Bananal. Os percursos nós iremos sair às 6 horas da manhã da Igreja Matriz, com acompanhamento da Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda Municipal de moto, apoiando, dando todo o suporte com a mega segurança. E protegendo todo o ciclista para nenhum carro avançar, ninguém ser atropelado. É a melhor segurança possível. Bom, as inscrições podem ser feitas em várias lojas do comércio de Linhares, no centro da cidade. Para mais informações, é só ligar para o número 99797-1528. E agora as informações esportivas com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, terminou nesta tarde a palestra que a assistente Ana Paula de Oliveira, que atua em nível nacional, já atua no Campeonato Brasileiro, começou com atuações polêmicas, e depois foi se firmando. Ela veio falar para árbitros aqui do Estado, para a imprensa, e vem em boa hora, porque estamos em plena decisão do Campeonato Estadual, temporada 2016. Em foco, as novas regras do futebol para as competições oficiais do país. E atenção, por falar em arbitragem, acaba de ser definido o trio que vai comandar Desportivo e Espírito Santo, neste sábado, em Gerararipe. Confira aí na tela, Desportivo e Espírito Santo, estádio em Gerararipe, às 16h30, neste sábado, 7 de maio. Árbitro, Diógenes Padovani. Assistentes, Leonardo Mendonça e Vanderson Zanotti. A Rádio Cultura transmite em cadeia com a Rádio Espírito Santo. Aguardamos vocês. Minha gente, no final do último mês de abril, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFSS, decidiu pôr fim ao tradicional vestibular, né, que ele é aplicado pela própria universidade e passou a optar agora pelas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para explicar o que significa isso para o vestibulando e falar um pouquinho sobre esse assunto, está conosco o professor de Ensino Médio, também coordenador do curso pré-Enem, o professor Fábio Lino. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, boa tarde, Cláudio. É um avanço para nós, essa mudança por parte da UFSS em aderir ao Enem de uma vez por todas, Fábio? É, o Enem, essa adesão da UFSS integral, já estava meio que prevista, desde 2009 a UFSS vem discutindo isso internamente e todo mundo já estava esperando essa adesão. Para o aluno, a questão da concorrência, ela é um pouquinho maior agora, nos cursos mais concorridos, então o aluno precisa se preparar para o Enem. Ela fica um pouco mais acirrada, né? Sem dúvida. Mas isso não facilita condensar todas as forças num único objetivo? Porque a gente antigamente tinha o Enem, o aluno tinha que se preparar para o Enem e depois para a segunda etapa do vestibular da UFSS. É, que era discursiva. Hoje não é mais objetivo? Realmente, o aluno que tem o interesse em estudar na UFSS, na Universidade Federal do Espírito Santo, ele se preocupa com o Enem, ele se preocupa em resolver questões objetivas e isso vai facilitar e muito, porque o aluno tinha que se preparar para a objetiva e depois de um certo momento, determinado momento do ano, começar a trabalhar as discursivas. É virar um disco. Exatamente. Para ele poder fazer a segunda fase. Mas para conseguir chegar à segunda fase, ele precisava ir bem no Enem. Então era uma coisa muito difícil. Criava uma expectativa muito complicada. O aluno ficava naquela ansiedade nos cursinhos, que digam começa discursiva, digam começa discursiva, mas nós sabemos e sabemos até hoje que ele precisa se preparar para o Enem para poder passar para a segunda fase. Agora isso acabou, isso facilita. Nós lá do cursinho, lá do pré-Enem, já estavam projetando essa ideia dessa mudança. Então nós começamos o ano realizando um simulado, e simulado com base exatamente no Enem, com as questões do TRI e tudo isso, para você poder identificar a dificuldade do aluno e trabalhar essas dificuldades. Que bacana. E esses simulados, eles são uns pequenos testes ali que dão uma sensação da prova para valer, imagino. O ideal é que os simulados, eles sejam realmente uma simulação do Enem, com o horário, depois do almoço, aquela dificuldade que tem uma hora da tarde e o aluno chegar. Aquele prazo para fazer a prova. Toda aquela pressão que existe. E a correção, a correção com base no TRI, que é a teoria da resposta ao item, porque o aluno tem a média, ele sabendo se ele acertar as questões mais difíceis e errar aquelas fáceis, a nota dele não vai ser tão alta, só porque ele acertou as difíceis. Ele precisa mesclar entre as difíceis e as fáceis. Essa questão da média que você estava me falando, com relação à nota final, porque são divididos por temáticas o Enem, por temas, por disciplinas. Não basta ser fera numa matéria, num assunto e estar meio capenga em outro. Tem que estar 100% em tudo. E isso era um grande problema quando a UFSS anteriormente tinha discursiva, porque o aluno pensava, eu quero medicina, então eu sou bom em biologia e química. Mas para o aluno passar na primeira fase, ele tinha que ser bom em matemática. Não tem jeito. Então hoje, com essa adesão integral da UFSS, o aluno precisa se preparar com ciência de natureza, ciências humanas, códigos de linguagem, matemática e a redação. Agora, que conselho você dá para aquela pessoa que vê a matemática, por exemplo, como um bicho papão, mas tem facilidade em outras matérias? É concentrar as forças na matemática? É equilibrar essa balança aí? É, numa conversa sempre que nós temos no pré-Enem, no Cristo Rio, com os nossos professores, a questão da matemática, ela é resolvida com treinamento. Matemática, ela é treinamento. O aluno que tem dificuldade, ele vai ter as aulas teóricas, ele vai ter o tempo dele para resolver questões. Errou a questão, ele refaz, tenta. Conseguindo trabalhar questões, treinando questões, ele vai treinar tanto a parte teórica quanto o tempo. Entendi. Que na questão de matemática no Enem, o grande problema do nosso aluno é o tempo. Ele tem 45 questões de matemática, ele tem a questão de português também e ainda tem a redação no mesmo dia. Então isso, se o cara não tiver um tempinho, ele não consegue. Ou seja, não dá para chegar lá meio tempo. Você tem que chegar preparado porque não tem tempo para pensar nessas áreas. Exatamente. Para pensar muito. Quanto mais as universidades no país estão aderindo ao Enem totalmente, mais preparado o aluno precisa estar. Entendi. Senão ele vai ter mais dificuldades. Fábio, para o aluno, a gente está falando do setor privado, a gente sabe que o ensino público tem uma defasagem em relação ao ensino privado, que está muito mais avançado. É possível também para o aluno do ensino médico, que está aí se preparando para buscar uma colocação em uma universidade federal, também de repente optar por um cursinho privado de preparação para o Enem, isso de repente pode dar esse suporte? Exatamente. A questão privada é uma questão que realmente está muito mais avançada, mas eu tenho essa oportunidade de conhecer alguns alunos e conheço alguns que estão na rede pública, nas escolas estaduais aqui no nosso município, que são bons alunos. São alunos com base. Se destacam mesmo. Se destacam. Com esses alunos, eles podem, eles têm a questão de cota, que a universidade abriu as cotas desde 2012. Então, assim, não pense que você está na rede pública, que é para desanimá-lo, longe disso. É claro que as portas do Pré-Enem, do curso em Pré-Enem do Sul estão abertas a todos os alunos, e isso ajuda muito, por quê? Com a base que ele já tem, mais a gente podendo traçar algumas estratégias para ele estudar mais, ser mais produtivo com o estudo dele, vai ajudar muito na hora da conquista. O Pré-Enem, especificamente do Cristo Rei, deve começar quando? Na verdade, já está na rede. Nós já iniciamos na segunda semana de fevereiro, já tivemos simulados de redação, simulados com todas as questões e mais a redação. Já vamos ter outro simulado agora no dia 20, 21. Olha só. Essas minhas vão 21 e 22, na verdade. Bem intenso, né? Bem intenso. O Enem, a gente sabe, cai por volta do mês de novembro, né? É, a primeira semana, acredito. Na semana de novembro, então, a nota obtida no Enem desse ano já valerá como classificação para a UFSS. Já valerá. E os alunos que estão nos assistindo aqui, na segunda-feira, no dia 9 de maio, abre sua inscrição para o Enem, não deixe para fazer no final, por conta do sistema, o sistema fica complicado. Sobrecarregado, né? Aproveita logo na segunda-feira, tira um tempinho e já faz a inscrição para o Enem. Conversa boa aqui com o coordenador de curso pré-Enem, Fábio Lino, o professor Fábio Lino, falando, dando dicas aí, né? De preparação para suprir aquelas áreas com um pouco mais de deficiência para estar bem preparado, né, Fábio? Só os melhores mesmo conseguem, né? É, no final é exatamente isso. Uma das discussões que a gente levou para as nossas conversas, as faculdades, algumas universidades no país, aderiram ao bônus extras, que eles chamam. O cara que estudou todo o Fundamental 2 e o ensino médio no Estado, ele tinha um bônus extra de 10% na nota dele no Enem. Olha que bacana. Isso para quê? Para beneficiar aquele aluno que é do Estado. Para dar uma compensada, né? É, eu acho que é uma possibilidade, que a UFSS pode estar estudando isso, eu não tenho certeza, mas acho que é uma possibilidade. É bem possível. E, assim, uma dica para os alunos, fiquem atentos à nossa Universidade Federal, às decisões que a UFSS vai, estão lançando, às informações, fiquem atentos a isso também, isso faz parte do estudo também. E foco, foco, né, Fábio? Determinação, foco, não deixe que as coisas extras para te motivar sejam encontradas por aí, tem que partir de dentro do aluno e a gente, como cursinho, lá como escola, nós estamos ali para ajudar no que for necessário, claro, né? Tá, jóia, obrigado, professor Fábio Lino. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Parabéns aí pelo espaço que vocês abrem aqui para a gente falar de atualidades aí. Tá certo, muito obrigado. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, olha, 998-50-6060. O nosso conteúdo você vê nas redes sociais, facebook.com, barra TV Sim Linhares, ou no nosso canal direto no YouTube. Mande também sugestões para o e-mail, pautalinhares, arroba, redesim.com, ou ligue direto para a nossa redação, 3373-2000. Obrigado pela sua companhia. Sim Notícias Linhares se vê aqui. Música 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 Música